O Hospital Adele Abreu Vilar recebeu adequações necessárias para o bom funcionamento e oferecer mais comodidade aos pacientes. Na última sexta-feira, 14, o prefeito Carlos André Nen, acompanhado de seu vice Rubens Moura, entregaram a ampliação do local onde serão prestados os primeiros atendimentos que ainda teve o isolamento da sala de estabilização. Foi criada uma sala exclusiva para curativos e ainda disponibilizado um espaço mais amplo, seguro e confortável para a administração de medicamentos injetáveis. Também foram entregues telefones celulares para que a população possa ter uma melhor comunicação com o hospital e novos lençóis que vão dar mais conforto aos pacientes. Estamos aqui no Hospital de Olho da Água das Flores para acompanhar as mudanças que foram implementadas a partir da data de hoje. São mudanças importantes que vão impactar na vida do usuário da saúde do nosso município. Estamos trazendo para a unidade Adele Abreu Vilar mais conforto para a população. Antigamente os pacientes graves, pacientes que estavam com ferimentos graves, ficavam em contato com crianças, por exemplo. E não tinham a separação de pacientes mais graves e menos graves. E hoje foi corrigido isso para a nossa alegria, para a alegria da população. Pacientes mais graves vão ficar separados dos pacientes de menor gravidade. Conseguimos uma ampliação para que houvesse essa sala de medicação mais recuada, com um espaço mais amplo. Também possibilitou ampliar o número de leitos para também receber esses pacientes. E sendo essencial isso para uma assistência de maior qualidade à nossa população. O nosso objetivo com essa mini reforma da unidade Adele Abreu Vilar é prestar uma assistência humanizada, resolutiva e de qualidade aos nossos usuários. O espaço ficou mais aconchegante e confortável, tanto para os usuários, quanto para seus acompanhantes e também para a nossa equipe. Criamos um espaço para a administração de medicamentos mais amplo, seguro e confortável. Também estaremos implantando aqui no hospital o acolhimento com classificação de risco. Isso trará, além de um atendimento mais humanizado, a satisfação do usuário, porque ele saberá o tempo médio que será atendido, de acordo com o seu risco. Ainda fizemos a entrega dos telefones para que os motoristas tenham contato direto com o hospital. Entregamos também aparelhos na central de marcação de exames. Então as pessoas podem telefonar para a central de marcação para tirar dúvida, saber se o exame já foi marcado. Muitas pessoas eram impossibilitadas de ligar para o telefone fixo por diversos motivos. E agora vamos ter o telefone celular, possibilitando maior acesso da população ao serviço, para ligar para pedir uma ambulância, saber de algum serviço e até mesmo também para que o nosso serviço tenha mais comunicação com a população. Hoje também entregamos os lençóis, era uma questão que foi tratada inclusive nas redes sociais. Os últimos lençóis que foram entregues aqui foram há mais de quatro anos atrás, inclusive na nossa gestão. Nós retomamos essa atividade que é muito importante, principalmente nessa época de grande frio. Também quero anunciar que em breve vamos inaugurar a ouvidoria, para que as pessoas telefonem com reclamações, com sugestões. É através desse trabalho que a gente vai conseguir identificar os principais problemas da saúde para melhorarmos mais ainda o atendimento. A ouvidoria vai servir para isso, para que a gente meça o termômetro da satisfação do usuário da saúde de Olho da Água das Flores. Olho da Água das Flores vive um novo tempo. Obrigado. 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 Obrigado.